Em dois mil e doze eu vou pro melhor, na maior, o carnaval da galera bonita e alternada em Luiz Correia, no bloco Crocodilo Beach. De dezoito a vinte e um de fevereiro, com aviões, gizomba, saripa, leva a nós, garota safada, exalta a samba e a atração internacional Bob Sinclair. Vai ser um circuito indoor, com quatro horas de trio e folia garantida, no palco da Arena Beach até de manhã. Informações oito sete nove dois dois mil e dez, ou www.crocodilobit.com.br. Obrigado.